Aqui. Deixa eu tentar juntar isso aqui. Esquecer. . 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 Hi, meu lindo! Tudo bem? Tudo bem, meu divo, meu rei? Espera pra ver se vai entrar mais gente. O que tem a câmera? Tá torta? Tem que ficar assim? Deixa eu ver minha gente, espera aí. Que eu vou ter que tirar do carregador. Deixa eu ver se assim fica melhor pra ver. Tá bom assim? Mas ela tava deitada. Espera que eu tô saindo na porrada, minha gente, com esse negócio aqui. . . . . . Ah, agora foi, deixa eu conectar aqui, peraí, deixa eu colocar de volta aí o... Assim tá bom, assim tá bom? Eu tô tentando. Responde aí, Clayson, assim tá bom a câmera? Tá de lado, minha gente, mas aí se eu boto de pé, peraí. E assim? Eita, meu pai amado. Show. Diz que é assim, então é assim. Tudo bem, minha gente? Boa tarde! Gratidão por vocês estarem aqui. Deixa eu sentar aqui, gente. É a primeira live, já sabe, né? É várias porradas que a gente toma aqui. Misericórdia. A gente vai fazer sozinho, ó. Tudo bem com vocês, gente? A live hoje... Êêê! Hoje eu vou fazer uma live de escolha o seu montinho, tá? Vocês vibram daí. Tá jóia? Tá bom, Clayson. Vocês vibram daí. Vou mostrar aqui pra vocês as opções. Eu vou abrir uma mesa real, ok? Uma mini mesa real. Vou mostrar aqui pra vocês as opções com o baralho cigano. E vou tirar a carta conselho com o tarô. Tá jóia? Deixa eu colocar minha vela um pouco mais pra cá. Eu tava tentando ver aqui no notebook, mas eu fiz uma gambiarra aqui. Pra ver se ia. Porque meu notebook tem que ficar ligado no roteador. Esperar só mais um pouquinho pra ver se entrar mais gente. E a gente já começa, tá? Pra não ficar tomando muito tempo de vocês, tá bom? Sei que hoje é domingo. Todo mundo quer descansar. Já vamos começar já. Só mais uns minutinhos. Aí a gente começa. Gente, se concentra, tá? Na hora que eu mostrar aqui a pedra pra vocês, se concentra. Pensa na mensagem que você quer. Pensa na mensagem que você quer receber, tá bom? Algo que possa te trazer uma luz, de repente, algum momento que você tá passando. Algum tipo de direcionamento. Lembrando, tenha discernimento. A nossa vida, ela é feita de as nossas escolhas. Independente se as pessoas fazem por nós ou se somos nós que fazemos essas escolhas, tá jóia? E tudo tem consequência. Tudo vai das escolhas que a gente faz. Então, a gente tem que ter sabedoria. Tá jóia? Ai, que show que ficou bom. Isso, minha gente. Deixa like. Que me ajuda muito aqui na plataforma o engajamento de vocês, viu? Me ajuda demais. O engajamento de vocês aqui na plataforma. Eu vou iniciar a leitura, ok? E depois as pessoas vão entrando. Então, vamos lá. A primeira opção é a pedra citrino. Tá jóia? A segunda opção é o cristal. E a terceira opção é o quartzo verde. Lembrando que é pra que vocês vibrem a energia de vocês na pedra. Eu vou abrir a mesa real, ok? Uma mini mesa real. Vou trazer a mensagem que nela vier, ok? Espero de alguma forma auxiliar vocês no momento em que vocês se encontram. Pra direcionamento. Agregar valor mesmo. Uma pessoa que a gente ajuda já é pra gente, assim, uma vitória. É gratificante. Vamos lá. Agora tá dando pra... Gente, tá dando pra escutar? O microfone tá incomodando vocês. Se tiver, vocês falam, tá? Gente, amanhã... Lembrando, recadinho aqui. Tem uma live no canal do Guia Tarot 33. Meu amigo Clemson. Ele tá aí junto com vocês aí no chat participando. Amanhã eu e ele estaremos em live no canal dele, tá? Guia Tarot 33. Vocês deem uma passada lá, se inscreve pra vocês não perderem a live, ok? Baralho, por favor, qual a energia para as pessoas que se identificaram com a pedra citrino? E vamos lá. Eu sei o que que eu tô aí. Tô abrindo aqui a mesa real, tá, minha gente? Deixa eu passar um pouquinho mais pra cá. Um pouquinho mais pra cá é óbvio, né? Eu vou pegando aqui em cima, porque essas cartas, elas que estavam aí embaixo. Deixa eu subir um pouco mais, porque senão as cartas aqui, elas não vão caber. Gente, se tiver alguma coisa ruim aí, vocês falam, tá? Que eu tô pelo celular, tentei conectar aqui o notebook e não foi. Já escolheu já, Clemson? Escolhem aí, tia. Gente, esse meu amigo é maravilhoso, viu? Vocês entrem lá no canal deles depois. Amanhã é live lá. Vamos lá. Pra quem escolheu a pedra citrino? Vocês estão aqui esperando receber uma mensagem que traga aqui pra vocês alguma luz, alguma orientação. É como se vocês esperassem resposta de algo que fosse positivo aí na vida de vocês, ok? Existe uma pessoa, uma mulher, de repente no caminho de vocês, que se mostra uma pessoa amiga, porém ela não é. Tá? Ela fala muito aí no ouvido de vocês. Ela causa muito murmurinho, muito barulho no ouvido de vocês. Ok? Eu acredito até que vocês queiram receber mensagens a respeito desta pessoa. Tá? Lembrando que aqui é uma mini mesa real. Tá, joia? Existe algum tipo de contrato que vocês possuem que tem obstáculo, mas que ele é passageiro esse obstáculo. Tá? É algo que traz sorte pra vocês. Porém, existe gente observando as coisas que vocês estão fazendo, porque vocês estão em processo de mudança. Vocês estão buscando um novo na vida de vocês. Vocês querem ter uma vida mais alegre, uma vida com pessoas mais alegres, com pessoas na mesma vibe que vocês. Entende? Vocês procuram isso no meio social de vocês. Mas existem pessoas que observam o que vocês estão fazendo. Observem o que vocês estão fazendo. Tá? Existe um homem atrelado com vocês referente à área financeira de vocês. Que vocês vão ter vitória. Pode ser algum tipo de contrato com esse homem. Essa mensagem que talvez possa chegar, seja um contrato com essa pessoa. Tá? Pode ser tanto homem como mulher. Que vai trazer aqui pra vocês o novo. Ok? Referente a dinheiro. E vocês estão passando por uma situação onde vocês estão tendo que se esforçar muito pra poder conseguir o que vocês querem. Mas vocês vão ter vitória. Sabe por quê? Porque o coração de vocês já tá sofrido. Sabe? É muita força. O emocional da gente vai se desgastando quando a gente vai muito em busca de algo que a gente acredita. E às vezes as coisas parecem que pra nós tá distante. Entende? E isso mexe muito no nosso emocional. Entendeu? Mas existe uma pessoa muito amiga aí do lado de vocês. Entende? Alguém que tem muito conhecimento. Que é ligado com a espiritualidade. Tá? Que é ligado com a espiritualidade. Porque a gente tem aqui os lírios. Que é a carta de Pachalá. Que traz paz pra vocês. Que vai trazer essa paz, essa bênção. E juntos vocês vão crescer. Vocês vão frutificar e vocês vão amadurecer. Tá? Tem mensagem chegando referente ao contrato. Provavelmente é um homem que vai trazer aqui pra vocês essa mensagem. Tá? De algo novo na vida de vocês. Isso vai prosperar na vida de vocês. Terá obstáculos? Sim, porque vamos combinar que quem não tem obstáculo nessa vida. Eu quero saber o que é que tá fazendo aqui na Terra ainda. Né, minha gente? Mas vai ter obstáculo? Vai ter obstáculo. Porém, vocês vão superar esse obstáculo. Ok? É referente à área de vocês financeira. Tá? E é alguém leal a vocês. Então, eu acredito que este contrato. Essa mensagem que vai chegar pra vocês. Referente, talvez, a trabalho. A dinheiro. É alguém muito leal a vocês. Que vai caminhar com vocês. Ok? A pessoa que observa vocês, ela pode ser uma pessoa do sexo feminino. Ou pode ser aqui também vocês que pedem o seguinte. Tenha astúcia. Seja esperto. Use da sua inteligência pra ir em busca do que você quer conquistar na tua vida. Porque vitória você vai ter. Só que só depende de você. E conhecimento você também já tem. Tá? Conhecimento não te falta. Ou se você acha que você precisa de mais conhecimento, então vai atrás. É o que você gosta de fazer. É aquilo que te agrada. Vai atrás do que você gosta de fazer. Do seu conhecimento. Do que te agrega. Ok? Cuidado com pessoas no seu caminho. Que de repente pode ver que você tá crescendo. Que você tá prosperando. E aí, na hora que essa pessoa vê que você tá super bem. Que você tá crescendo. Que você tá em busca de novas coisas na sua vida. Novas mudanças. Cuidado. Porque tem gente, às vezes, que pode se aproximar de você. No intuito de querer trabalhar junto com você. De querer estar com você em algo. Querer com você em algo. Mas, assim, só você trabalhar. E essa pessoa sugar teu sangue. Tá? As mudanças que você tá buscando. É necessário que você tenha firmeza e fé. Firmeza e fé. Acredite no que você quer. Tenha firmeza e tenha fé. Acredite, gente. Bota teu joelho no chão. Agradece todos os dias. Acredite no seu potencial. Acredite no que você quer na sua vida. Que você vai prosperar. Só que só depende de você. Ok? Existem algumas coisas. Alguns obstáculos. Que na sua vida eles são passageiros. Mas também pode ter muita gente falando aí no seu ouvido. Como eu falei aqui anteriormente. Dentro do seu meio social. Dentro do seu meio social. Então a gente pode estar falando de família. De amigos. De clientes. De trabalho. Né? E isso. Tá mexendo aqui no teu emocional. Só que aqui fala o seguinte. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Pode ser que você iniciou algo. Que alguém tá dizendo aqui pra você assim. Isso não é pra você. Você não vai prosperar nisso. Nisso não tem nada a ver com você. Eu tô até de óculos, né gente? Que eu vou poder conseguir enxergar aí os comentários. Isso não tem nada a ver com você. Só que você sabe dentro do seu coração o que você quer. Você sabe que quando você plantar. Você já tem ciência de que a gente primeiro planta e depois colhe. E que as coisas demoram. Né? Não acontece nada do dia pra noite. As coisas elas demoram. Embora a gente queira que as coisas aconteçam. Falo por mim também. Porque eu também sou uma pessoa assim. Eu quero que as coisas aconteçam da noite pro dia. E eu duvido e mexe o tom lapada na cabeça. Porque eu sei que não é assim que funciona. Mesmo não sabendo. Eu teimo em querer. Vai frutificar. O que você quer vai frutificar. Vai crescer. Entende? Só basta você ter fé. Mensagens você pode receber. Falando pra você que você vai ter dificuldades em algumas coisas. E essas mensagens podem estar ligadas ao plano espiritual. Pois lembre-se que o plano espiritual estará sempre com você. Sempre na sua caminhada. Sempre. Você não está sozinho. Não está sozinho. Tem pessoas fiéis no seu caminho. Ok? Tem pessoas fiéis no seu caminho. Vamos aqui. Sobre o financeiro de vocês. Agora eu vou falar aqui o específico. Ok? Sobre o financeiro de vocês. Tem contrato. Vocês querem um contrato. Vocês querem uma nova oportunidade. Vai ter obstáculo. Vocês estão observando isso. Ok? Esse contrato está atrelado a uma pessoa. Pode ser um homem ou uma mulher. Mas pra mim é que sai como mulher. Porém é algo que vai trazer dinheiro pra vocês. E vocês juntos terão vitória. É algo novo. É alguém muito fiel a vocês. E que tem muito conhecimento. Que vai auxiliar vocês nesse caminho pra que vocês cresçam. Tá? Vocês estão buscando realmente ter mais vigor. Ter mais início. Ter mais alegria na vida de vocês. E vocês possuem sabedoria pra isso. Pode ser que vocês tenham um pouquinho de dúvida com relação a vocês. Né? Vocês mesmo ficam se auto-sabotando. Mas vocês têm, sim, sabedoria pra passar por todos esses obstáculos. Porque vocês são espertos. Vocês sabem o que querem na vida de vocês. Vocês, antes de dar um passo, vocês primeiro observam pra poder tomar a decisão. Pra ver se essa mudança que você quer, se essa mudança que você busca, é realmente pra você. Você não... Sabe? Você é mega inteligente aqui. Dotado de grande sabedoria. Dotado de grande sabedoria. Você vai ter uma vitória no que se tange a respeito aí do seu emocional. Porque o seu emocional tá cansado. Vai ser conhecido. Vai ser... Algo vai ser revelado pra você. Que a espiritualidade vai revelar pra você. Que vai ser assim, ó. A chave pro que você quer. A chave pro que você busca, para o que você procura. Porque você quer um novo. Porque você tá cansado de passar por obstáculo. Toda hora uma coisa dá certo. Aí passa um tempinho, de novo cai. Aí dá certo, passa um pouquinho, você prospera. Aí de repente vem, tome de novo. E vocês já estão cansados disso. Vocês querem um novo. Vocês buscam um novo. Vocês querem crescer. Vocês têm ciência de que as coisas demoram pra frutificar na vida de vocês. Mas é o que vocês querem. As pessoas da pedra citrino são pessoas que estão determinadas a ir em busca do que elas querem. Independente se tem obstáculo ou não. Independente se ele é passageiro ou não. São pessoas de mega inteligência, de sabedoria, que sabe que vai plantar e que vai colher. Tá, jóia? Essa é a leitura que eu tenho da mesa real. Ok? Eu vou tirar cartas conselhos com o tarô. E vamos ver, referente a essa situação, o que é que o tarô pode trazer pra gente. Tá, jóia? Por favor, tarô. Cartas conselhos para quem escolheu a pedra citrino. Cartas conselhos para quem escolheu a pedra citrino. Vamos lá. Obrigada, William. Obrigada, Cleice. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Muitíssimo obrigada. Gente, foca no que vocês querem aí. Vocês que escolheram a pedra citrino, foca no que vocês querem na vida de vocês que vai dar pé. Vai dar pé. Não fica dando ouvido porque os outros ficam falando, não. Você sabe dentro do seu coração o que é que você quer pra sua vida. Agora, ó, o imperador, a justiça. Ai, meu Deus, meu coração. Opa, lembra que eu falei que tem mensagem aqui, que tem a espiritualidade aqui com vocês, auxiliando vocês nesse caminho, que tá trazendo aqui pra vocês conhecimento, gente? A justiça sendo feita na vida de vocês. A espiritualidade junto com vocês fazendo a justiça na vida de vocês. Pedindo pra quê? Tenha controle. Tenha controle. Controle a ansiedade, controle o nervosismo, controle o seu ímpeto, a sua inclusividade, porque a justiça vai ser feita na vida de vocês. E isso aqui é fato. É fato. Busca a espiritualidade. Converse com Deus da forma que você faz. Ajoelha, chega nele e fala. Aí, meu pai, vamos trocar uma ideia aqui que a gente tá precisando conversar. Entendeu? Faz da forma que melhor te agrada, que melhor te sente bem, que você mais se conecta, mais faça. A justiça tá sendo feita aqui na vida de vocês. Tenha foco no que você quer. Tenha fé no que você quer. Pondere o que você escuta. O que te agrega, você dá aquela analisada. Não te agrega. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Entendeu? É assim que funciona, minha gente. É assim que funciona a vida. E assim a gente cresce. Tá entendendo? Agora vamos para a leitura de quem escolheu o cristal. Eu vou mostrar a pedrinha aqui pra vocês. Essa letra aqui pra quem escolheu a pedra citrina. Gente, fique à vontade se vocês quiserem escolher todas as opções, tá? Eu, às vezes, faço isso. Eu escolho todas. Pra ver se todas têm alguma mensagem pra mim, porque eu sou dessas. O cristal. Vamos lá. Paralho, por favor. Qual a mensagem para quem escolheu a pedra cristal? Eu ia ver aqui no notebook, mas não foi, não. Pois é, Rose. Vai, Rose. Confia, mulher. Confia que vai ser feita, mulher. A justiça de Deus tarda, mas não falha, não. Engana-se quem acha que falha. Engana-se. É isso aí, minha gente. Agora a leitura do cristal. Vamos lá. Vendo aqui as cartinhas. Opa. Essa daqui eu vou pegar porque ela saiu junto. E então. E aí, eu vou pegar uma coisa. Tá. Tá. E foi. Bom, pra quem escolheu aqui a pedra cristal, gente, tá saindo obstáculo da vida de vocês, ok? Xangô fazendo justiça aqui, as montanhas. Só que no caminho de vocês existem pessoas que não são confiáveis. Essas pessoas estão vendo que a vida de vocês tá tomando outros rumos, tá? A gente também pode estar atrelando isso aqui a viagens. Viagens longas, viagens curtas. Porque saiu a carta do navio. E o navio, ele fala do quê? Não somente de novos rumos. Fala de viagem, fala de nova direção. Se você for fazer uma viagem, cuidado com quem você vai chamar pra essa sua viagem, tá? Recado dado aqui. Mas é uma viagem que vai trazer pra vocês muita felicidade, muita alegria. É como se vocês estivessem precisando dessa viagem. Essa viagem também pode ser voltada a algum tipo de conhecimento, de estudo que você está querendo adquirir. Tá? Sobre o seu financeiro, sobre o dinheiro aqui, é preciso que você encerre ciclos. Tá? Você está tendo perda de dinheiro aqui, é preciso que você encerre ciclos. Pra que você tenha uma nova oportunidade aqui. Pra que você tenha, não. Você vai ter uma nova oportunidade, ok? Você vai encerrar um ciclo. Aqui pede. Encerre o ciclo e inicie outro. Você sabe do que é que você quer. Você sabe qual é o caminho que você quer seguir. Seja que nem uma raposa, gente. Seja esperto. Observe as coisas ao seu lado. Observe as pessoas. Tem uma pessoa, um homem ou uma mulher, tá? No seu caminho. Referente ao dinheiro, tá? Na linha que eu estou lendo aqui. Referente ao dinheiro. Que é uma pessoa muito astuta e te observa. E te observa. O que eu entendo é que é o seguinte. Que vocês estão buscando novos rumos. E nesse novo rumo, vocês vão fechar o ciclo aí de alguma situação que vocês não querem mais pra vida de vocês. E vão dar start num novo sim. Porque vocês já sabem que vocês vão ter vitória nessa situação. Tá? Mas toma cuidado com gente que finge que gosta de você e te manipula. Porque tem uma pessoa aqui que ela é manipuladora. Tá? Cuidado com isso. O seu coraçãozinho, o seu coração, ele está passando por algumas turbulências, né? Porque você quer que coisas novas cheguem na sua vida e você está desgastado. Né? Você, homem ou mulher, está desgastado. Então, você está procurando coisas novas aqui na sua vida. E você vai receber uma mensagem aí que vai ser a solução do que você busca. É algo que você vai plantar e vai crescer. É algo que você vai plantar e vai crescer. Nessa sua caminhada, tem uma pessoa muito amiga e fiel com você. Tem uma pessoa muito amiga e fiel com você. Vocês dois irão passar pelos obstáculos juntos. É uma caminhada de muita sorte. É uma caminhada de muita sorte. Tá? Aqui tem gente olhando para o processo aqui para poder conseguir ganhar, ir atrás do que quer, ir atrás do seu pataco, do seu dinheiro. Só que está olhando as coisas como se não fosse chegar. E vai chegar. Vai chegar. Não se prenda no obstáculo. Não se prenda no obstáculo, minha gente. Obstáculo serve para a gente como um aprendizado. Para que quando a gente chegar onde a gente quer, você vai virar e vai chegar lá no topo da montanha e vai falar assim. Cheguei. Eu sou... Porque não pode falar palavrão, né? Mas eu sou porreta. Entendeu? Eu cheguei. Eu passei por isso, por isso, por isso, por isso eu cheguei. E o seu coraçãozinho vai se encher, vai se encher de tanta alegria, de tanta felicidade. Você entende? Você vai sentir aí no seu coração que era para você. Pessoas que não te agregam vão sair do seu caminho. Pessoas que não te agregam vão sair do seu caminho. E vão sair assim à força, tá? Queira vocês, quer não. Essas pessoas vão sair do seu caminho. Por quê? Porque elas estão atrapalhando aqui no seu momento de prosperar. No seu momento de prosperar. Gente que tá no teu caminho, que tá querendo sugar teu sangue aí, que tá querendo se aproveitar do seu momento, vai sair do seu caminho. Não fica. Isso é certeza. E o negócio vai ser brabo, viu? Vai sair, nem que seja na base da porrada. E para que vocês tenham aqui a solução de vocês, para que não atrapalhem o caminho de vocês. Novos rumos na vida de vocês. Vitória. Um novo chegando na vida de vocês. Só coisas assim, boas assim, crescendo, crescendo. Eu sinto vocês assim, cada vez mais crescendo e crescendo e evoluindo e frutificando e colhendo tudo que vocês estão plantando. Tá? Felicidades para vocês aqui dentro. Vai receber presente. Vai ter gente que vai receber presente. Vai ter gente que vai comemorar. Vai ter gente que vai ficar aqui muito feliz. Muito feliz, muito feliz, muito feliz. Cuidado também com pessoas no seu caminho. E novamente, novamente, a mesma mensagem. Que estarão de olho na tua felicidade. Cuidado. Tem gente que na hora que a gente está passando nos perreios, não agrega. Aí depois que você vê que você está crescendo sozinho, que você está dando uns rumos na sua vida diferente, aí quer vir. Entendeu? Mensagens rápidas chegando aqui. Vai ter uma... Essas mudanças, elas vão acontecer de forma rápida aqui na sua vida, tá? De forma rápida. Segredos vão ser revelados para vocês. Acerca de um homem ou uma mulher. Que vai trazer aqui para vocês um certo desgaste. Mas, vocês têm uma pessoa parceira aí do lado de vocês, aí, que vai ajudar vocês a sair dessa situação. Vai ajudar vocês a sair dessa situação. Novamente, enxergue os obstáculos como crescimento. Esses obstáculos vão se encerrar. Vai chegar um novo aqui para vocês. E obstáculos sempre vai ter. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Cuidado que vocês têm conhecimento. Cuidado com coisas que vocês vão ficar sabendo. Segredos revelados. Tenham... Como é que eu falo? Como é que fala, gente? Como é que eu falo? Não. Como é que se fala? Tenham... Nossa, quando a gente fica centrado. Quando a gente passa por alguma situação e a gente não pode explodir, o que a gente faz? Mas, respira fundo, né? E observa. Porque o seu está chegando. O que é para você está chegando. Existe algo novo chegando na sua vida. Que é a solução. É a chave que você está buscando. É muito positivo. É muito positivo mesmo. Sobre o dinheiro, vocês vão encerrar ciclo e vai ter vitória aqui. Gente nova chegando no caminho de vocês. Tá? Vai trazer um certo desgaste, mas vocês vão conseguir passar por esses desgastes. Tá, jóia? Gente fiel do lado de vocês. Andando com vocês nessa caminhada do novo. Novos rumos. Porque vocês querem coisas novas na vida de vocês. Entendeu? Vocês estão buscando aqui com a espiritualidade mensagens. Referente às situações que vocês estão... Vocês estão com dúvida? Se o que vocês sabem de fato é, meu povo. Lógico que é. Se o que você... O conhecimento que você tem aqui, se ele pode agregar alguma coisa. Tem gente aí do seu lado falando para você que sim. E vai vocês que estão esperando aqui a mensagem. Estão esperando a confirmação que vocês já possuem. A confirmação do que vocês querem para a vida de vocês, vocês já possuem. Tá, jóia? Eu vou tirar a cartinha conselho. Gente, de novo. Cuidado com a gente no pescoço de vocês aí. Não é gente que está falando no ouvidinho de vocês para poder causar situação, não. É gente que está por trás. Só te observando. Para poder te dar o bote. Pronto, falei. Cuidado. Nem tudo que reluz aqui é outro. Nem todo mundo que parece amigo, de fato, é. Quem é amigo, amigo mesmo, vocês sabem quem são. Tem gente esperando só para poder dar o bote aí em vocês. Mas vai sair também do caminho de vocês, porque Xangô está bem aqui, ó. Bem pleno aqui para fazer justiça. Entendeu? Olha, ele não está aqui no passado, essa pessoa. Ele está aqui no futuro. Tá? Para quem perguntou se essa pessoa pode ser um ex querendo voltar. Ó, eu vou te ser bem sincera, Patu, que me fez essa pergunta. Aí, ó. Passado é passado. Sabe? Porque, assim, se a pessoa em algum momento esteve com você e dentro do relacionamento, sei lá, não foi legal e tal, não sei o que. É assim, né? Livre arbítrio, né? Mas nem sempre todo mundo merece uma segunda chance. Então, assim, dá uma avaliada, tá bom? Antes de tomar, assim, a decisão mesmo. Porque é o seu coração que está em jogo. É o seu coração que está em jogo. É o seu emocional que está em jogo. Entende? Então, cuida de você, tá bom? Cuida de você. Primeiro você. Tá, Joia? Eu espero ter ajudado, tá, mulher? Porque eu falo, gente, ó. Eu sou escorpiniana. Eu falo. Eu faço caras e bocas. É meu jeito, tá? De repente, desculpa qualquer coisa. Mas eu sou assim, eu falo. Enfim. Tarô, por favor. Cartas, conselhos. Para o sigro. Olha eu aqui, gente, louca. Vou fazer a leitura dos sigros hoje também. Vai subir no canal hoje. Para quem escolheu o cristal. Por favor, Tarô. Cartas para quem escolheu o cristal. Gente, amanhã live no canal do Guia Tarô 33, hein? Meu amigo Clayson, amanhã estaremos juntos fazendo a live. Ô, louco! Gente, eu adoro quando sai o louco. O louco fala do quê? Alegria, liberdade. A sacerdotisa. Maravilhosa a sacerdotisa. E o mundo. Gente, fala para mim se a leitura não se fala. Fala para mim se a leitura não se fala. Aqui, ó. Vocês têm o conhecimento. Vocês sabem o que vocês querem na vida de vocês. Acesse o seu interior. Se sinta mais leve. Tenha confiança em você. Não dê trela. Cuidado. O mundo é seu. Você quer inovar. Você quer coisas novas na sua vida. Você quer harmonia. Você quer se sentir feliz. Quer se sentir pleno. Não quer ficar atrelado a coisinhas. A gente que não agrega. Sabe? Eu falo uma coisa que é o seguinte. A gente tem que manter na nossa vida quem agrega para a gente. Quem nos traz crescimento. Quem nos traz conhecimento. Porque a gente que não agrega, desculpa. Mas é só mais um. É só mais um. A gente está aqui para crescer, para evoluir, para ser feliz, para viver a vida. Sabe? Não é para ficar carregando peso. Entende? Acesse o seu interior. Busque dentro de você quem você é. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Busque dentro de você. Sinta-se leve. Sinta-se alegre. Sinta-se feliz. Carregue com você. Carregue com você apenas o que te acrescenta. O que não te acrescenta, gente. Deixa. Porque é só peso morto. Sabe? Vai em busca do que você almeja na sua vida. Busque o mundo. O mundo é seu. O mundo é seu. Sabe? Ninguém, quando ela dá para tocar, vai falar que não é. Porque você sabe que é seu. E nove. Entenda? Gente, essa é a leiturinha. Para quem escolheu o cristal. Como é que vocês estão aí? Está tudo bem? Farem comigo. Bora lá. Está todo mundo bem? Obrigada, gente. Rose, obrigada. Meu amigo, eu te amo, gente. O Cleis, o Guia Tarot T3, ele é maravilhoso também, viu? Obrigada, Rose. Obrigada. Obrigada a todos vocês que estão aqui comigo, me acompanhando. Agora é a leitura para o Quarto Sul Verde. Para quem escolheu o Quarto Sul Verde. Bora lá. Baralho, por favor. Cartas para quem escolheu o Quarto Sul Verde. Atiram meus guias. Sucesso, Rose. Sucesso. Amanhã a gente está lá também, viu, minha gente? Para quem está aqui, amanhã a gente está lá. Guia Tarot 33. Meu amigo. Amo ele demais. Eu sou desse jeito mesmo. Pode perguntar para ele. Como ele fala, eu sou ousada. Boa tarde, Valmir. Vamos lá. Cartas para quem escolheu o Quarto Sul Verde. Entendi, Rose. Mas acho que ele vai deixar a live salva no canal. Aí, qualquer coisa dá para ver depois. Quando você tiver um tempo, for melhor para ti. E boa sorte, mulher. Boa sorte. Fé. Tenha fé, mulher. Acredita em tu. Acredita. Chega lá e fala. Eu vou passar porque... Entendeu? Eu sou... Eu ia falar de novo o palavrão que não pode falar, né, gente? Senão... Mas é bloqueado. Aquariano... Eita, homem! Tu é aquariano com ascendente em Libra? Mental, né? Mental, mental. Mental com dinheiro. Gente, passada, hein? Tu é racional. Vamos lá, minha gente. A leiturinha para quem escolheu o Quarto Sul Verde. Bora lá. Vocês aqui não estão... Vocês querem algumas coisas que aconteçam aqui rápido na vida de vocês. Vocês querem soluções rápidas no que se diz a dinheiro, né? Só que tem justiça aqui sendo feita para vocês. Saiu de novo. Aqui é a Carta das Montanhas. E é coisa referente a trabalho. É trabalho. De repente, você está querendo fazer uma parceria com alguém leal, alguém amigo a vocês. Alguém que você confia, tá? Só que esses obstáculos, eles estão sumindo aí da vida de vocês. Eles estão sumindo. Gente, obstáculos servem para aprendizado. Para aprendizado. Vocês possuem o conhecimento para chegar rápido aonde vocês querem. Tá? A solução do problema de vocês, vocês já têm. A solução vocês têm aqui, ó. Na palma da mão de vocês para fazer dinheiro. Existe alguém dentro do lar de vocês que é uma pessoa muito espiritualizada? Pode ser até mesmo vocês. Muito espiritualizada. Entende? E aqui, vocês estão recebendo mensagens. Eu não sei se vocês já conseguiram captar isso. Mas estão recebendo mensagens dos mentores de vocês. Da espiritualidade de vocês. Dizendo que coisas novas vão acontecer. Vocês vão ter vitória. Vão ter vitória em cima de situações que pessoas, de alguma forma, tentaram manipular vocês. Digamos que vocês são pessoas que têm grandes ideias, tentando para dinheiro. E aí, sempre tem alguém ali querendo se aproveitar desse seu conhecimento. Desse seu conhecimento. Entende? E aí, vocês estão cansados desse tipo de gente no caminho de vocês. Isso está sendo já um farto. Apesar de vocês já passaram por tanta coisa na vida de vocês. Já sofreram tanto na vida de vocês. Já tomaram tanta porrada da vida. Que já estão cansados e já estão querendo novos rumos. Porque eles estão desgastados. Não querem mais ficar passando por esse tipo de coisa. Por esse tipo de perreio. Sabe? Por esse tipo de situação. É muita gente. Vocês estão se afastando das pessoas. Porque vocês querem o novo na vida de vocês. Vocês querem... Estão buscando a espiritualidade. Porque é cansativo. É cansativo demais, às vezes, ficar indo em busca daquilo. Ficar buscando coisas novas. E se desgastar e, de repente, não ver. Ou, então, confiar em pessoas que não são confiáveis. Em pessoas que só estão se aproveitando do que você tem. É cansativo isso. Entende? Tem gente aqui dentro do seu lar. Se existe alguma coisa dentro do seu lar que está bloqueando vocês. Vocês vão ter uma vitória nessa situação. E isso vai sumir. Isso vai cessar. Essa situação, ela vai cessar. E vocês vão ter vitória. No que tange a trabalho. Eu acredito que vocês estão muito preocupados com relação à estabilidade de vocês. O que foi, minha gente? Não tá ruim, minha gente, o vídeo? Peraí, de novo. Assim tá bom? Opa. Assim tá bom? Porque eu tinha botado na horizontal. Aí, o pessoal falou que não tava bom. E agora? A minha cara. Não. Ô, Rose, é assim, não é? Que tá de pezinho. Joia, Rose. Voltando, gente. Aqui é a leitura. Tá? Vocês possuem algum conhecimento. Algum de vocês é pra trabalhar com a espiritualidade. É só o que tá saindo aqui, tá, minha gente? Livre arbítrio. Cada um trabalha com o que quer. Tá, joia? Mas, independente do que você escolher trabalhar. Você vai trabalhar com algo que a espiritualidade seja junto de você te acompanhando. Pra que você tenha aí o seu crescimento. Ok? Isso pode ser na área da saúde. Pode estar atrelado à área da saúde. Tá, joia? Existem alguns obstáculos, algumas coisas que vocês estão passando que isso vai sair muito rápido da vida de vocês. Porque a gente tem aqui a carta do cavaleiro. A carta do cavaleiro. Entende? Também existe uma pessoa que chegando na vida de vocês muito rápido. Um homem ou uma mulher que vai trazer aqui pra vocês uma felicidade. E é uma pessoa muito parceira. É uma pessoa muito parceira. E eu acredito que dessa junção aqui, vocês vão trabalhar junto e vão prosperar. Financeiramente. Financeiramente. Tá? Vocês vão receber uma mensagem que é a solução pra vocês. Que vai mudar o rumo da vida de vocês. Essa mensagem pode vir de longe. Essa mensagem pode vir pela internet. Essa mensagem pode vir de perto. Da onde for. Mas vai mudar o rumo da vida de vocês. Vai mudar o rumo da vida de vocês. E vai trazer muita paz e muita felicidade. Gente, eu fico contente quando saem essas coisas assim. Fico muito contente. Espiritualidade aqui. Atuando. Espiritualidade tá bem forte nessa leitura aqui de vocês. Coisas novas a respeito de dinheiro estão chegando. O novo, de certa forma, traz um desgaste. Porque vocês vão se sentir em algum momento um pouco desgastados. Então, assim. Traz um pouco de desgaste. Porque de início a gente precisa labutar pra poder conseguir chegar onde a gente quer. Então, é óbvio que dá uma desgastada na gente. Seja no nosso mental, seja no físico. Aonde for. Mas, vai ser muito prazeroso. Sabe por quê? Porque vocês vão fazer coisas novas com pessoas que vocês gostam. Com pessoas que te trazem aquele sentimento de alegria. A gente que você confia. A gente que levanta, sim, a sua energia. Entende? Levanta a sua energia. A espiritualidade tá muito forte auxiliando vocês nos obstáculos que hoje vocês se encontram. Muito forte. Muito forte mesmo. A gente tem Xangô aqui fazendo justiça. A gente tem Pai Oxalá trazendo a paz. A gente tem Ogum determinação. Ogum guerreiro. Ogum vai pra guerra. Ogum vai pra luta. Ogum não se abastena. Não fala, não vou fazer não. Eu vou mesmo. Vou encarar ali mesmo. E a gente também tem aqui os pretos velhos. Essa leitura aqui de vocês tá totalmente muito focada e tendo muita ajuda aqui da espiritualidade. Então, pra você que hoje acha que a sua vida não vai andar, meu amor, com toda a galera aqui, eu duvido a sua vida não andar. Eu duvido a sua vida não andar. Sério. Coisas novas de dinheiro chegando. Trabalho. Vocês vão ter vitória no trabalho de vocês. Pode ser algo relacionado à saúde, tá, gente? Pode ser alguma coisa relacionada à saúde. Vai ter parceria aqui. Um par chegando aqui também na vida de vocês. Dentro dessa área de trabalho que vai trazer aqui pra vocês felicidade. Vai trazer aquela paz. É como se fosse a alma gêmea, né? Eu acredito em alma gêmea. Não enche a alma gêmea, tá? Porque a alma gêmea é quando a gente tem afinidade com as pessoas e a gente consegue conviver com as pessoas independente da forma que ela é ou deixa de ser. Tá, jóia? E é uma pessoa muito parceira. Muito amiga e muito parceira. Tá, jóia? Vão fazer viagens aqui. Que vocês vão receber uma mensagem do novo. Uma mensagem nova que vai levar vocês a outro rumo. Pode ser uma viagem que vai ser um pouquinho desgastante. E pode ser também que nessa viagem vocês conheçam essa pessoa. Seja homem ou mulher. Seja homem ou mulher, vocês vão conhecer essa pessoa. Se tá passando por algum tipo de obstáculo dentro do seu lar, vai sair. Vai ter vitória nisso daqui. Porque a espiritualidade tá ali, tá interagindo. Tá vendo o que é que você está passando na sua vida. As soluções vão chegar rápido na sua vida. No que tange a dinheiro. Tá, jóia? Essa leiturinha aqui, pro quarto sul verde. Eu vou puxar as cartinhas com tarô de conselho. Gente, essa leitura aqui de vocês tem muito a espiritualidade pra quem acredita, tá? Mas independente se você não acredita. Deus é pra todo mundo. Deus é igual pra todo mundo. Ele não faz diferença. Todo mundo é filho dele. Se nós tiver que tomar umas lapadas, ele vai dar na gente. Se a gente não tiver que tomar, ele não vai dar. Tá bom? Dentro da sua crença, você tá sendo amparado. Dentro da sua crença, você está sendo amparado. Presta atenção nisso que eu tô falando aqui. Porque, de alguma forma, é pra eu falar e pra eu frisar. Dentro da sua crença, você está sendo amparado. Você não está sozinho no caminho e na sua jornada de vida. Você não está sozinho. Se você está aqui, é porque foi entendido que você tem capacidade, força, foco, fé, determinação pra seguir essa jornada. Você não está sozinho. E por mais que, de repente, em algum momento na sua vida, você se sinta sozinho, lembre-se que você tem a espiritualidade do seu lado. Gente, tô até arrepiando aqui. Você tem a espiritualidade do seu lado. Você pode não ter pessoas físicas perto de você. Mas você tem a espiritualidade junto com você. E isso é pra sempre. Independente de qualquer coisa. E isso é pra sempre. Quando você se sentir sozinho, coloca teu joelho no chão. Faz que nem eu falei aqui. Ô, meu pai, pelo amor de Deus, vem cá me acudir, porque eu tô precisando do teu auxílio. Mas não esqueça que você tem a espiritualidade. Agradeça todos os dias que acontecem na sua vida. Porque tudo que acontece na sua vida é o que te dá força e determinação pra você seguir o seu caminho. Na sua jornada. Agradeça sempre. Independente do que seja. Se é bom, agradece. Se é ruim, agradece. O que é bom nos traz alegria, nos traz felicidade, nos traz aprendizado. O que é ruim nos traz tristeza, nos traz choro, mas também nos traz aprendizado. A gente precisa do equilíbrio, equilíbrio pra tudo na nossa vida. Não tem como viver se a gente não tiver equilíbrio. Não tem alegria sem tristeza, não tem choro sem alegria, sabe? E é isso. Eu vou tirar as cartas-conselhos. Por favor, tarô. Cartas-conselhos para quem escolheu o quarto sul verde. E só bora, minha gente, só bora. Quem te conhece é você mesmo. O julgamento. Tá dando pra ver aí, que eu tô botando bem aqui desse partinho pra vocês conseguirem ver. O julgamento. Gente, a justiça. Meu Deus do céu. A justiça. Lembra que eu falei? Xangô tá aqui. Olha. Pachalá tá aqui. Os pretos velhos estão aqui. Ogum tá aqui nessa leitura. Olha. O sol. O sol. A justiça. Mais uma vez. A justiça sendo feita na vida de vocês. Vocês tendo segunda... Segunda não. Uma nova oportunidade de ir em busca do que vocês realmente querem. Não se prendam. Não se amarrem. Sabe? Acessa você. Se você tiver que pedir conselho pra alguém, peça conselho pras pessoas que você sabe que vai te agregar. Se não vai te agregar, não peça. Não perca nem o seu tempo, porque tempo nessa vida é precioso. Não perca. Tá te agregando? Show de bola. Não tá? Ok? Gratidão. Muito obrigada. Bola pra frente. Fica atrás de gente. Justiça sendo feita na vida de vocês. E vocês vão brilhar, meu amor. Vocês vão sair... Sabe quando a gente sai no sol que a gente se sente feliz? Com energia, com uma vibração boa, que tudo pra gente tá positivo? É nessa vibe aqui que vocês vão ficar. Tá joia? E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Que eu, de alguma forma, tenha acrescentado valor pra vocês na leitura. Que eu tenha, trago, sei lá, alguma luz, uma lecção. Tá joia? Eu agradeço muito vocês que estão aqui comigo. E vou começar a fazer as leituras já dessa semana. Dos signos. Tá joia? Quem mais? Ah, de novo. Vou lembrar de novo. Amanhã, live. No canal do Guia Tarô 33. Meu amigo Clayson. Estarei lá. Ok? E é isso. Gratidão. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Te amo, Clayson. Gente, amo todos vocês. Muitíssimo obrigada pela confiança, por estarem aqui comigo. Em breve eu faço mais lives aqui. Eu gostei muito. E espero demais ter acrescentado pra vocês, viu? Um beijo enorme. Um coração. E um bom restante de domingo, gente. Beijo. Gratidão. Gratidão, Rose. Amém. Que abençoe a todos nós. Esse Deus maravilhoso. Que nos abraça. Que nos conforta. Que ele abençoe todos nós sempre. Beijo. Deixa eu ver como que faz aqui. Peraí, gente. Eu tô tentando agora sair da live, gente. Olha só. Vai, vai. Eu tô tentando agora sair da live. E aí